Porque dançar a dois é muito bom! Escúchame, mítico, que é o que acaba de ser analisar Se me vê, não me visto como Se me vê, não me visto como Se me vê, não me visto como Pero sou eu diga Abre-lhe-lhe-lhe-lhe E se um beijo, eu não me visto como Se me vê, não me visto como Se me vê, não me visto como Se me vê, não me visto como E do peão mais para que voca de garros e meus mamães Eu te digo para Milho, que só te canta para viver Eu te digo para mim, você vai saber como é que é o que vem Eu te digo para mim, eu queria saber como é que eu vou viver Eu te digo para mim, eu te digo para mim Eu te digo para mim, eu te digo para mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL